Voltamos a falar com o nosso repórter Maicon Costa, que tem informações sobre mais um caso chocante. Maicon, mãe e padrasto foram presos suspeitos de abusar de uma criança de 6 anos, é isso? É isso mesmo, Osni. O caso veio à tona depois que a escola informou para o Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul a suspeita de estupro. A polícia civil disse que acompanhado de uma psicóloga e de uma conselheira, o menino deu detalhes do crime cometido pelo padrasto na omissão da mãe. E olha só, o casal também é investigado por suspeita de assistir vídeos pornográficos na presença da criança. O menino ficou sob a tutela de um parente, o pai e a mãe foram encaminhados para o presídio de Jaraguá do Sul, onde vão ficar à disposição da justiça. Os nomes dos envolvidos não são divulgados para preservar a criança que tem apenas 6 anos.